Rapaz, eu tô até defendendo publicamente a Zandir Moraes, eu tô recentemente até defendendo ele. E o Renato, então você acredita que como você gosta de dizer e faz sentido, eu concordo, os antigos reis, líderes eram forjados no campo de batalha, os atuais são forjados no gabinete, né, mas na cultura do judeu, no povo judeu tem essa questão de todos servem o exército, né, então é uma cultura diferente. Todos não, né, os ortodoxos que só fazem dobrar a cada 20 anos não servem, né, isso desse rei. Inclusive, antes que acabe esse século eles vão ser maioria, se mantiverem essa fecundidade deles, né? Não tem o, como é ortodoxo, como é? Como são as exceções? É, exceção que já é quase 30% da população e mama como que, não é o fé, não é isso? É, ah, tem, os ortodoxos eles não têm obrigação de servir ao exército, mas existe a ala dos ortodoxos que serve, tanto que nesse momento de guerra, né, o sábado que é sagrado, né, o shabat, que é a partir de sexta-feira à noite até sábado é, ao, quando o sol se põe, você consegue ver três estrelas no céu, é dessa forma que eles contam é, os eles, eles foram liberados, né, os rabinos dão uma liberação para os soldados ortodoxos, para não não precisarem cumprir o shabat eles poderem, é, inclusive durante os feriados eles podem comer, porque tem feriado do Yom Kippur que você não come você tem que ficar 24 horas eles comem, então assim, existem sim, mas sim, os ortodoxos acabam tendo muito dinheiro do governo, né, por eles, os homens não trabalharem, eles mais praticam a religião e as mulheres que trabalham é uma espécie de aristocracia mas isso, e isso eu não tinha essa informação, não sabia, estou sabendo agora em primeira mão, pensando a médio prazo, do ponto de vista estatístico isso me parece é uma ameaça à existência do próprio Estado de Israel é, o Renato eles têm uma facilidade absurdamente maior do país da população, não é isso, Desirio? claro, porque você imagina o seguinte, Renato a casa que eles moram, Daniel, eles recebem eles recebem dinheiro, a casa que eles moram é mais subsídio do que dinheiro, porque a casa tem que ter um lugar do tabernáculo, que acessa o céu, né, isso é tudo subsidiado, bicho, na vida desses caras, né é, isso e os caras reproduzem os caras têm 5, 6 filhos eu não sou ortodoxo mas a faculdade deles é mais que o dobro do resto dessa população de Israel até o fim do século, esses caras vão ser maioria, e não contribui líquidos, esses caras são consumidores líquidos do Estado, né, e existe inclusive Netanyahu só governou em coligação com esses caras prometendo, inclusive, aumento de direito pra todo mundo, né, isso isso é um problema o Netanyahu teve que fazer algumas coalizões sim, pra ele poder voltar ao governo os ortodoxos tem, né, a linha dos ortodoxos os próprios em todo lugar, né, gente, a gente vê assim, também os as pessoas mais esquerdas aqui, que são pro aborto, pro pro, né, ah, vamos ser uma... assistencialismo assistencialismo todas essas coisas podem acabar com elas mesmas daqui a alguns anos elas mesmas vão existir tá, os no Procria então, assim, toda... não, isso é bom mas essa parte não é ruim, Desirê essa parte é boa isso é maravilhoso, tá certo? eu vou ter... eu sou conservador eu vou ter cinco filhos seis filhos sete filhos tá tudo certo eu vou colocar sete conservadores no mundo que pensam como eu eles não te reproduzem tá tudo... numericamente nós vamos ultrapassá-los maravilhoso agora tem... a longo prazo a gente vai encontrar aí um... talvez uma coisa igual era lá atrás judeus mais ortodoxos islã só ortodoxos e... e os cristãos conservadores veja na nossa civilização digamos assim na civilização ocidental como nós conservadores vamos ter mais filhos do que os ditos progressistas em 10, 20, 30, 40, 50 anos evidentemente nós estaremos numericamente em um número muito superior a eles ainda que isso não signifique não necessariamente não necessariamente porque eles podem degenerar o objetivo deles não é reproduzir pessoas que isso custa dinheiro ele quer degenerar o seu filho, né? mas eles não vão conseguir eles não vão conseguir ele vai ser professor da escola do seu filho, né? é isso? é isso? você acha é verdade eles já tentam fazer isso mas eles não vão conseguir degenerar os meus pode jogar essa boca pra lá os meus 7 vão ser como eu os meus 7 vão ser como eu os meus eles não vão degenerar não eles não vão degenerar o objetivo é destruir a maçãs que construir você concorda comigo ou não? eu concordo destruir a maçãs que construir ou não? o objetivo dele é ficar na escola lá a professora lésbica progressista pra abusar a menina né? isso e tal aí ela vai ficar na cocó lá pra atacar 50 crianças por mês por ano né? isso enquanto você faz 1 a cada 10 anos, né? veja o objetivo deles é esse isso já tá em curso, né Renato? isso, veja a cultura do funk e a metodologia Paulo Freire destruíram com o Brasil ao longo dos últimos anos certo? o objetivo deles é esse é infantilizar crianças é sexualizar crianças é fazer com que as pessoas não tenham senso crítico não estejam preparadas pro mercado de trabalho não acreditem em Deus amputar pênis de criança amputar pênis de criança ter essas aberrações que a gente não pode nem falar se não cai a live eu vou tomar processo porque já estão me ameaçando no Twitter em função de uma ou duas coisas que eu falei então assim é óbvio que a agenda deles é essa mas se nós tivermos mais filhos e criarmos os nossos filhos dentro desses valores conservadores a possibilidade deles terem êxito é muito menor certo? se deixar desgarrado se a gente não tiver filho ou deixar largado o filho aí que eles vão aí que eles vão prosperar tá certo? agora se a gente criar bonitinho eu peço para as pessoas cuidarem dos seus filhos né? prestar atenção o que eles estão aprendendo na escola brincar com os filhos estar com os filhos só que o filho andando vai perder não tem jeito mas Daniel a maioria dos guris são bastardos a maioria dos guris são bastardos a maioria dos guris com 12 anos de idade não vê o pai porra 90% dos dias do ano a maioria é bastardos a maioria das pessoas são vulneráveis a esses ataques a maioria do pai e da mãe acha que a instrução formal é a educação real larga o guri da escola pública pra dentro que não presta é mentira o que eu tô dizendo? não não tô falando do seu tô falando da maioria não é isso? do mundo é que a esquerda mundial ela pega exatamente nessa ferida da pessoa de não ter um pai e criar o pai-estado o pai o papai Lula a mamãe Dilma pra as pessoas que tem essa essa falta de família a falta da família em casa se sentirem sei lá com o pai a perda das referências e por favor comenta um pouco da esquerda de Israel que ela é bem forte e se vocês puderem na sequência por favor comentarem do caso da tragédia em Sorriso Mato Grosso onde quatro mulheres foram mortas desarmadas que o giro cristão aqui no nosso chat se no comentário vai ter uma síncope por favor deseja a esquerda de Israel e depois esse caso é sim existe uma linha progressista grande em Israel é bem forte né é é forte inclusive Israel é um dos países assim é uma democracia muito grande realmente Israel com é os árabes tendo basicamente os mesmos direitos ou os mesmos direitos que israelenses é os inclusive muitas pessoas que morreram tá nos kibbutos esses kibbutos são meio comunistas eles é tipo uma pequena sociedade comunista e muitos são próprios da China muitas pessoas que morreram eram ativistas pró-Palestina pró-Palestinos pra vocês verem que não adianta você ser pró eles eles não se importam eles vão te matar e vão te sequestrar do mesmo jeito e inclusive porque eles são é muito engraçado um usa o outro né o progressismo a esquerda usa o islam e o islam totalmente usa a esquerda pro islam quanto mais gente assim tiver que pra eles é suja pra eles é errado ser homossexual é pena de morte mas enfim você me perguntou da esquerda em Israel sim estavam tendo inclusive muitos muitos protestos nas ruas de Israel contra o Netanyahu e toda essa coisa só que é porque assim israelenses adoram protesto eles vão protestar qualquer coisa ah tem muita alface vamos protestar ah tem pouco tomate vamos protestar eles adoram fazer isso é um povo que igual brasileiro adora uma fila eu tô sempre numa fila a gente vê uma fila a gente entra eles é com com protesto eles adoram essa coisa então então eles fazem muito mas quando a direita foi pra rua o número era bem mais expressivo a direita foi a rua apoiar a medida do Netanyahu e o número foi bem mais expressivo então assim acaba o que me incomodou foi que vê que a esquerda no mundo inteiro tem a mesma agenda é igualzinho as falas são as mesmas o que eles querem o que eles dizem é igualzinho não tem variação é idêntico eu até falei gente eu tô no Brasil eu tô em Israel o que tá acontecendo e mas a direita também ainda graças a Deus lá é muito forte até por causa da religião então querendo ou não por causa da religião acaba que a direita tem uma força ainda grande não e a percepção que eu tenho Desirê só fui falar de coisa errada que derrubaram minha live aqui achei que fosse Alexandre de Moraes viu Renato fosse Ministério Público só fui falar algumas coisas que me tiraram mas eu acho percepção que eu tenho eu tô até defendendo publicamente Alexandre de Moraes eu tô recentemente até defendendo ele você acha que é direita o pessoal quer impeachment de Alexandre de Moraes aí eu pergunto bicho você quer mais um Flávio Dino lá se tiver impeachment de Alexandre de Moraes quem é que vai escolher o próximo hein Lula quem é que vai escolher o próximo você quer todos do PT ou quer pelo menos dois que sejam independentes da oposição hein João você quer mais um Flávio Dino lá hein rapaz é um dilema difícil o que inclusive se Flávio Dino foi enrabado lá se Flávio Dino foi enrabado ele pode ser enrabado pelas mesmas pessoas que tolheram o STF vai ser o PT que vai que vai quebrar o Flávio Dino o PT tá aceitando os caras dar um cargo pro STF pra um cara que não é do PT tá feliz com isso hein ah mas tem muita coisa por trás que a gente você entende o que eu tô dizendo ou não tem do tudo ainda sim claro que entendo claro que entendo mas não concordo veja mas o PT que queria que ele que o brother dele fosse indicado tá feliz claro que não hein o Jacques Wagner que é senador aqui na Bahia que tem três senadores no boto dele o Bessias o Bessias é dele ele que fez o Bessias o Bessias ele ia ligar ia dar grito e fazer o que ele mandar o outro cara não vai nem atender quando ele ligar não é isso ou não hein o Jacques Wagner os três votos da Bahia vai ser não pra Flávio Dino não é isso ou não hein não eu acho eu acho é mentira o que eu tô dizendo claro que sim claro que eu tô entendendo claro porra não tem que ir em 83 porra lógico que eu tô entendendo mas eu não concordo eu concordo com a sua tese mas eu não acho faixa de gás é aquele em 63 e o Daniel Daniel faixa de gás é aquele em 63 é 63 é 20 pontos menos que o Brasil e Desiree quer ir lá e civilizar os caras hein e aí e aí e aí e aí